Olá, muito boa tarde. Os surtos de Cachumba em escolas de Porto Alegre estão fazendo os estabelecimentos vacinarem seus alunos. Este ano, até julho, a capital já registrou quase o dobro do número de casos da doença que em todo o ano de 2015. Na fila, todos os alunos que não estão imunizados contra Cachumba e que trouxeram a carteirinha de vacinação. O bloqueio vacinal para todos os mais de 600 alunos e professores da escola estadual Roque Gonzalez, no bairro Cavalhada, acontece depois de 15 casos de Cachumba, registrados desde junho. A gente fica com bastante medo. Na nossa turma tem uns três e a gente tem bastante contato com os colegas, né? Então dá bastante medo. Então tem que prevenir e fazer vacina. Com a escola, já são 25 os locais na capital neste ano com registro de surto, ou seja, mais de três casos no mesmo local. Aqui, os alunos e pais foram instruídos a estarem atentos nos casos de sintomas. Eles também têm medo, né? Porque um coleguinha tá com o Cachumba, será que o meu vai pegar? E aí eles ficam nessa questão, né? Então a gente sempre orienta que eles passem no poço, vejam, façam o diagnóstico mais rápido possível para não passar para os demais, né? Até porque passa pelo ar. Isso, passa pelo ar, né? A vacina da Cachumba é a tríplice viral, que também protege contra o sarampo e a rubeula. As crianças e jovens até os 19 anos precisam de duas doses, a segunda depois de 30 dias. Para os maiores de 19 anos, a dose é única. Qualquer posto de saúde faz a vacina. Em Porto Alegre, é sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. Faz mínima de 12 e máxima de 20 graus. No Vale dos Sinos, tempo encoberto com aumento da nebulosidade à noite. Em Novo Hamburgo, máxima de 22 graus. No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. E terminou agora, no final da manhã, o tradicional desfile dos grandes campeões da 39ª Expo Inter. E lá, no Parque de Exposições do Brasil, está a Lisele Félix, que vai trazer mais detalhes sobre a semana, sobre a cerimônia e sobre esse último final de semana. Boa tarde, Lisele. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É isso aí, Marcelo. Foram 150 animais premiados. Cerca de 30% deles de bovinos, de gado, de corte e de leite. E os outros 70% divididos entre equinos, caprinos, ovinos e pequenos animais. Neste ano, aqui na feira, foram 4.285 animais inscritos. E conversando com os pecuaristas e os cabanheiros aqui, a gente percebe, eles dizem que, para esses animais serem premiados aqui na feira, eles conseguem fazer uma seleção genética e transformar esses animais aqui em grandes campeões. Eles são pensados desde o nascimento. E, neste ano, os 4.285 animais se dividem entre provas e competições. E, por falar em provas, ontem aconteceu a prova do cavalo árabe. E as mulheres foram as grandes protagonistas. É o que a gente confere agora na matéria. São 450 quilos de pura sensibilidade. Tudo que a gente sente, eles sentem também. E o que eles sentem, a gente sente. É, o Juliano aqui é bem atinado. Típico da raça árabe. Uma espécie que tem ganhado notoriedade na Expo Inter. Ele tem uma inteligência muito, como eu falei, acentuada. E, logo, ele responde aos comandos muito rápido. Então, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque, tanto para o lado bom, como ele aprende o certo, ele aprende o errado também. Então, tu tem que ter muito claro as informações para o cavalo árabe, né? Na garupa de cavalos árabes, cavaleiros e amazonas têm se destacado nas competições realizadas durante a feira. Ao lado de Lavínia, a jovem Vitória sonha em transformar o próprio nome num caminho sem volta no hipismo. Eu quero crescer na equitação. Eu quero ter o meu próprio cavalo. Eu quero poder ganhar meus prêmios, meu dinheiro. O entusiasmo da menina é acompanhado de perto pela mãe, que só vê benefícios na prática do esporte. Houve um comportamento no sentido a nível de postura, né? Porque pelo controle em cima do cavalo, tudo. E uma autoestima com relação a uma autoconfiança melhor, né? Com relação ao psicológico dela, um entendimento melhor até de controle de horários. Os cavalos árabes têm um aspecto peculiar. Com uma cabeça menor, os olhos e as narinas são maiores do que os outros cavalos. A falta de uma vértebra também faz com que o rabo pareça estar sempre levantado. Um cavalo que muitos chamariam de exibido, mas que a Juliana já aprendeu a entender. É um amigo, porque tu tem que confiar. Bom, a Expo Inter está terminando, mas o acampamento Farroupilha já está quase pronto. Uma estrutura com mais de 360 casas, uma verdadeira cidade, está sendo armada no Parque Harmonia em Porto Alegre. Uma cidade com 1 milhão e 200 mil habitantes. É o número de pessoas que circulam pelo acampamento Farroupilha em 20 dias. A diferença é que essa cidade está sendo construída com muita madeira e trabalho. Estou chegando na finaleira já, graças a Deus. Falou muito? Bastante. Mais que boi emprestado. E como em toda cidade, as ruas aqui têm nome. Rua tem cheirinha. Uma vez de semana tem o churrasco que é do pessoal da rua, né? A gente põe o churrasqueiro no meio da rua e todo mundo almoça junto. O prédio da prefeitura, onde o prefeito vai despachar durante alguns dias, está quase pronto. E o Poder Judiciário vai ter um estande para abrigar o juizado do torcedor e dos grandes eventos. A ideia é resolver aqui dentro mesmo os pequenos delitos. É a novidade do acampamento este ano. A presença da Brigada Militar, a presença da Polícia Civil do Estado, isso já, sobremaneira, nos ajuda e nos auxilia na segurança do parque e do evento. Agora, a agilidade dos processos chegados até a Polícia Civil e a Brigada Militar é que será o complemento deste ano. Uma cidade que se preza tem que ser sustentável. É o lar deles, é a casa deles e a gente ajuda nessa educação ambiental para que haja essa organização. Nessa cidade que é, que é este local maravilhoso na cultura gaúcha, né? Amanhã começam as vistorias dos bombeiros e no dia 7 a festa começa. Logo, logo o barulho da montagem vai ser substituído pelo do violão e por tudo aquilo que o gaúcho mais gosta. Churrascada, né? Chumarrão e prosa e trova e tudo. A Pira da Pátria está acesa em frente ao Monumento ao Expedicionário no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, para marcar a Semana da Pátria na capital. O fogo simbólico foi aceso no dia 23 de agosto em frente ao Paço Municipal. A Independência do Brasil completa em 2016 194 anos. A Pira da Pátria ficará no Monumento ao Expedicionário até o dia 7 de setembro, quando terminam as festividades. Veja daqui a pouco, vinho é destaque na 39ª Expo Interest. Na fronteira oeste, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, faz mínima de 11 e máxima de 16 graus. Em São Borja, céu claro com pouca nebulosidade à noite. Máxima de 22. Em Alegrete, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 19 graus. Olá pessoal, sou Luiz Carlos Busato, candidato a prefeito de Canoas, junto com a Gisele Weckdi, na coligação Para Fazer de Verdade. O nosso plano de governo se fixa em 11 metas, sendo uma das principais a questão da gestão pública. Vamos reduzir de imediato 30% dos cargos de confiança da prefeitura, dando priorização ao funcionalismo público. Vamos também priorizar a área da saúde, no atendimento de médicos especializados e no atendimento infantil também. Na área da educação, priorizar a questão de vagas nas creches escolares. E na segurança pública, priorizar uma integração entre a Guarda Municipal, a Brigada Militar e a Polícia Civil, tentando dar uma Canoas mais segura para todos nós. Esse é o plano do governo, queremos o melhor para Canoas, com a redução de gastos desnecessários, como propaganda, aluguéis, etc e tal. Muito obrigado. Decepção ou esperança? Qual o sentimento que predomina entre os eleitores gaúchos? Há um mês das eleições municipais em todo o país, os eleitores falam sobre suas expectativas e o que levam em consideração na hora de decidir o voto. As cidades seguem a rotina diária, mas daqui a 30 dias, os eleitores poderão mudar o futuro. Para muitos, o momento político desmotiva. Não vi nada ainda, não assisti nada, não parei para olhar ainda. E quando vai fazer isso? Boa pergunta. Nem sei se está valendo a pena. Não me interessa muito nisso aí, para mim, qualquer um, quem ganhar. Vamos roubar do mesmo jeito todo mundo, por mim, nem me importa. Não vai acompanhar propaganda, ver, conhecer os candidatos? Não, nenhum. Como é que vai decidir o teu voto? Não, eu não voto. Já os eleitores que estão decididos a votar, estão atentos à campanha para escolher os candidatos. Nós temos que pesquisar o passado deles, para ver o que eles fizeram e o que eles estão propondo também. Tem que ter alguma bagagem já, né? Alguma bagagem e alguém disposto a que simpatize ou com a minha classe social, né? A gente tem que esperar sempre algo melhor, né? Não pode só se acomodar. Acho que o povo podia pensar melhor na hora de votar. Não é porque é parente do vizinho, porque é amigo, porque é simpático, porque é bonito. Geralmente as coisas são levadas nesse tom, né? O Rio Grande do Sul tem 8.362.830 pessoas aptas a votar. A identificação biométrica será integral em 66% dos 497 municípios. A capital gaúcha, cidade com maior número de eleitores, ainda não terá biometria. Quanto aos candidatos, no Legislativo são 26.118 a vereador e no Executivo, 1.250 chapas para prefeito no Estado. Os melhores alimentos produzidos pelos pequenos agricultores gaúchos foram premiados nesta quinta-feira no quinto concurso da Agroindústria Familiar da 18ª edição da Feira da Agricultura Familiar da Expo Inter. E a Lisely Félix esteve lá no Parque de Exposições, lá acompanhando toda essa feira, toda essa movimentação. Lisely, é isso mesmo? É isso aí, Marcelo. No Pavilhão da Agricultura Familiar, os negócios seguem muito bem. Obrigado. Até a quarta-feira à noite, eles faturaram 900 mil reais. E por lá, o público pode caminhar, provar diversos produtos. É o que você acompanha agora na reportagem. Visitar o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter é sempre uma festa para os olhos e para o paladar. É quase impossível passar por aqui sem levar algum produto dos 227 expositores. O produto é bem mais natural. É feito de mãos que sabem, né? Não é industrializado. 83% dos expositores já estiveram em outras edições da feira. 94% participam do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e usam o selo Sabor Gaúcho. Tem toda uma norma, um regimento a ser observado, desde a questão da água potável, desde a questão das boas práticas de fabricação. Então, se é produto de origem animal, é mais rígido. Tem que seguir as normas, até para preservar. E todos nós queremos a boa saúde de todos os gaúchos e todos os brasileiros. A expectativa desse ano é um aumento entre 8% e 10% nas vendas no Pavilhão da Agricultura Familiar, chegando a 2 milhões e meio de reais. Boa parte desse otimismo fica por conta da qualidade dos produtos oferecidos. Para ter um queijo bom hoje, tem que ter um bom leite. Hoje, a agricultura familiar que trabalha com o leite, ela produz o leite e faz os alimentos. Os derivados do leite são feitos na porteira fechada. 13% dos expositores trabalham com produtos orgânicos. Ele é puro, né? Ele é saudável, sem veneno, sem nada. Que nem os meus, eu produzo todos, eu não passo nada. Até quarta-feira, acontece a quinta edição do concurso dos produtos da agroindústria familiar da Expo Inter. São nove categorias de produtos. Os vencedores recebem certificação de qualidade. O júri é formado por representantes da Embrapa, Ministério da Agricultura e também por especialistas de outros estados para cachaças e queijos coloniais. O resultado será divulgado na quinta-feira. E o sabor gaúcho também está nos vinhos produzidos aqui no nosso estado. Na Casa do Vinho, aqui na Expo Inter, o público pode degustar 14 marcas diferentes. É o que a gente acompanha agora na matéria. Na Casa do Vinho, os visitantes podem experimentar suco de uva, espumantes e vinhos de 14 vinícolas gaúchas. Vou levar. Provei e gostei. Degustei aqui uma espumante, né? Que era maravilhosa, uma espumante rosê. Em 2015, o Rio Grande do Sul cultivou mais de 700 mil toneladas de uva. Quase 90% da produção é de pequenos produtores. No ano passado, mesmo com a instabilidade econômica, houve um crescimento de 7% na venda de produtos vitivinícolas. Nesse momento, há uma retração. No cômputo geral, uma diminuição de 4,3%. Mas, de certo modo, essa diminuição era esperada em função... Tivemos aumento de impostos, tivemos também aumento dos custos de insumos, etc. E tivemos uma redução da matéria-prima de uva. Houve uma quebra de 57% na produção de uvas desse ano. Apesar da menor produção e da queda na venda de alguns produtos no mercado interno, as exportações tiveram um bom resultado este ano. Nós temos até que comemorar, porque esse ano, se o dólar está alto e faz com que os importadores busquem um produto de menor valor, por outro lado, nos favoreceu e aumentamos em 33% as exportações do primeiro semestre desse ano, comparado ao ano passado. Então, não é muito grande. São 2,2 milhões de dólares, 835 mil litros exportados no primeiro semestre. Mas que cresceram 33% em valor, o que é para nós muito bom e muito importante também. O Estado é o maior produtor de uvas do país. Conforme o Instituto Brasileiro do Vinho, o cultivo abrange uma área de 40 mil hectares. A maior parte na Serra e na região da Campanha. Música E o Canal Aberto encerra hoje a cobertura ao vivo aqui da Expo Inter. Mas a feira segue até o domingo à noite. E aí, durante o final de semana, tem muita coisa para conferir. E quem vier, para quem vier aqui até a 39ª Expo Inter, a grande dica é vir como pedestre, viu, deixar o carro em casa. E lembrando aí o serviço da feira, os ingressos custam R$ 13, quem decidir vir de carro ainda assim, custa R$ 32 e dá direito ao ingresso do motorista. Uma dica também nossa, da nossa equipe, que ficou aqui durante essa semana, é aproveitar bastante aí o pavilhão da agricultura familiar e também do artesanato. Nós encerramos por aqui. Gisele Félix para o Canal Aberto. Três manifestantes foram presos durante os protestos contra o governo Temer e o impeachment de Dilma Rousseff nesta quinta-feira à noite na capital. Aproximadamente mil pessoas seguiram da Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, até o bairro Menos de Vila. A polícia tentou dispersar a multidão com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. O grupo respondeu arremessando pedras. Diversos contêineres de lixo restaram incendiados e os infunos jogados na rua. Agências bancárias foram depredadas com pichações e vidros quebrados. Na região central, sexta-feira de sol com poucas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 12 e 20 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima também chega aos 20. Em Cachoeira do Sul, tarde de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 11 e máxima de 19 graus. Mínima de 11 e 15 graus. Veja a seguir, vamos passear por cenários conhecidos e usados no trabalho dos cineastas Giba Assis Brasil. Na região da campanha, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Bagé, faz mínima de 9 e máxima de 13 graus. Em Pelotas, céu nublado com possibilidade de garoa à tarde e à noite. Máxima de 18 graus. No litoral sul, tempo parcialmente nublado. Em Rio Grande, a temperatura varia de 12 a 17 graus. Tem muito tempo que eu te vejo. Tá bonito. Tem o que, dois, três anos? Quatro. Dureza. Como vão as mulheres. Com mais de 40 trabalhos no cinema, a atriz argentina Cecília Roth vai receber o quiquito de cristal nesta noite. Esta vai ser a primeira vez que uma mulher ganha esse prêmio na história do festival. Cecília é conhecida por contracenar em filmes do cineasta espanhol Pedro Amoldova, como O Labirinto de Paixões, Fale Com Ela e Tudo Sobre Minha Mãe. Ela também ganhou 11 prêmios na carreira, incluindo aí dois prêmios Goia de Melhor Atriz. Cecília vai receber o quiquito no intervalo da exibição dos longas desta noite em Gramado. Bom, e na penúltima noite do festival de Gramado, além dessa premiação para Cecília Roth, vão passar os dois últimos filmes que concorrerão aos quiquitos. Sin Norte, longa chileno de Fernando Lavadeiros e o brasileiro Barata Ribeiro, 716 de Domingos de Oliveira. Mas quem vai falar pra gente sobre tudo isso é a Fernanda, que já nessa semana longa aí já trouxe uma cobertura sobre o festival de Gramado. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, o Festival de Cinema de Gramado tá terminando, mas ainda tem muito filme bom rolando lá no Palácio dos Festivais. Um deles é Sin Norte, produção chilena, dirigida por Fernando Lavadeiros. O longa está centrado em Esteban, que está viajando pro norte, na estrada, seguindo os passos de Isabel, sua amante que o abandonou. Nesse road movie, o cineasta provoca questões como qual o sentido da vida e ainda brinca com os limites entre realidade e fantasia. A ideia é jogar luz sobre a forma como expomos os sentimentos mais íntimos àquelas pessoas que amamos. E vale dizer ainda que Sin Norte traz experimentações formais, como o uso de imagens de celulares. O outro destaque da noite é Barata Ribeiro, 716, o novo filme do Domingos Oliveira. O cineasta carioca, que está prestes a completar 80 anos, apresenta nesse filme um personagem principal inspirado em uma interessante passagem de sua vida. Através do ator Caio Blá, ele revive a juventude carioca pré-golpe de 64 e, nessa reconstituição do período, o auge do samba-canção e do cinema americano, que inspiravam a Boêmia. Uma geração apaixonada e que buscava diversão em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, a que o título do filme faz referência, citando então a rua Barata Ribeiro. Lembrando que essa 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado segue até amanhã, quando acontece a entrega do desejado Kikito. Tá certo, obrigado Fernanda. Um bom fim de a todos, né? Com certeza, pode acompanhar mais também lá na FM Cultura. Exatamente, sempre. Sempre, né? Obrigado Fernanda. Ponte do Guaíba, marcado Mercado Público, Travessa dos Venezianos. O que esses lugares em Porto Alegre têm em comum? Todos eles já foram cenários para filmes gravados na capital dos gaúchos. Na série de reportagens que relembram histórias do cinema gaúcho, a gente faz um passeio com o trabalho do cineasta Gil Bacis Brasil, por locações que ficam perto dos Porto Alegreces. Viva o presidente Borges e Medeiros! Viva! Pode ser uma montagem de época, como Os Senhores da Guerra de Tabajara Ruas. A equipe de filmagem cuidou para que a Igreja das Dores, há poucos anos atrás, revivesse os detalhes dos últimos dias da Revolução de 1923. Mas também a Porto Alegre do dia, como nos 81 minutos de plano sequência do filme Ainda Orangotangos, de Gustavo Espolidoro. O identificar a cidade, mostrar uma praça, porque a praça não é uma praça genérica, é uma praça específica, que aquela esquina é uma esquina específica, isso faz parte de dar veracidade para os personagens, dando veracidade para o cenário. Gil Bacis Brasil hoje se dedica aos roteiros e montagens de cinema e séries de TV. Mas quando dirigiu longas em Super 8, na década de 80, também ambientou filmes em Porto Alegre. A travessa dos venezianos hoje era assim na época, na tela de Verdes Anos, que procurou uma cidade do interior na capital. A Cachoeira do Sul era muito complicado para levar toda a equipe, na época era um filme de muito baixo orçamento, e boa parte do filme que a gente filmou em Porto Alegre, a maior parte que a gente filmou em Porto Alegre, filmou em bairros como Glória, Partenon, que são bairros residenciais, mas um pouco afastados, que não tem aqueles prédios maiores e tal. As pichações no muro da esquina da Osvaldo Aranha com a Sarmento Leite mudaram, mas aspirações semelhantes foram filmadas em Deu Pra Ti, anos 70. O filme, retratando a juventude da capital no final da ditadura militar, passou pela rodoviária o auditório Araújo Viana, e marcou quem assistiu. Para mim é um momento legal, assim, lembro que eu estava entrando na universidade quando surgiu esse filme, né, e retratava bem isso, aquele momento de efervescência política, né, e a URGS aqui meio que um bastião dessa época, né, bem legal, bem legal. Mas filmar numa cidade implica interferir na rotina, sempre e cada vez mais. Quando a gente fazia Super 8 era mais fácil, né, porque Super 8 era uma câmerazinha pequenininha, amadora, a equipe era muito pequena, então a gente ia com a câmera no lugar, filmava, e se estivesse incomodando, a gente pedia desculpa e continuava filmando. Agora, numa filmagem profissional, né, e também porque essas coisas estão mais reguladas hoje em dia, a gente tem que pedir licença. Em O Homem que Copiava, olha esta cena com a ponte içada e o navio passando. Giba era o montador do filme e conta que a produção pagou até recreacionistas para quem esperava no largo engarrafamento durante a filmagem. Boa parte do filme se passou no bairro Navegantes. Os gondoleiros do clube, hoje amarelos, vigiaram a passagem da personagem de Lázaro Ramos na Avenida Presidente Roosevelt, onde vários prédios serviram de locação. O Alexandre tem uma ótica na rua há 17 anos. Lembra que até estranhou aquelas pessoas diferentes, tirando fotos dos locais, um tempo antes do filme. Mas o barato foi assistir ao longa e se reconhecer nele. A gente assiste o filme com um olhar de se ver dentro do filme, né, de se entender como quase um ator dentro, né. Porque a gente vê ali os prédios que representam pra gente significado, né. Ver o prédio do gondoleiros, ver o próprio negócio aparecendo, né, a própria ótica aparecendo. A rua identifica a galeria onde o pessoal sai correndo. É o cinema retratando a própria gente em seu lugar. Se a gente opta por fazer cinema em Porto Alegre, então eu acho que o cinema que a gente faz tem que ser um cinema necessariamente porto-alegrense, com sotaque, com a cara, com o cenário e com a cara, a cor, né, a luz de Porto Alegre, a luz das ruas daqui. E uma última informação em nota, o diretório municipal do PMDB da capital repudiou as depredações que foi vítima nos protestos contra o impeachment de Dilma Rousseff. A sigla disse que fará todos os esforços para que o ato seja apurado e os responsáveis punidos com o rigor da lei. O Canal Alberto volta na próxima segunda-feira. Fica agora com o programa Plano de Jogo. Outras informações no segundo dia são às 7h15 da noite. Uma boa tarde pra você e um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e um bom final de semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.